É normal no final Vamos dividir essa cidade Vamos dividir os bares Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares Que cê conheceu comigo Nessa divisão de bens Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu, o seu é seu Mas o sofrimento é nós Vamos dividir os bares Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares Que cê conheceu comigo Nessa divisão de bens Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu, o seu é seu Mas o sofrimento ainda é nosso Respeita as bravas É normal no final De um relacionamento Fica mal, né? Afinal, são dois corações perdendo Pra evitar o sofrimento Não dá pra ficar te vendo Vamos dividir essa cidade Vamos dividir os bares Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares Que cê conheceu comigo Nessa divisão de bens Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu, o seu é seu Mas o sofrimento é nosso Vamos dividir os bares Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares Nessa divisão de bens Nessa divisão de bens Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu, o seu é seu Mas o sofrimento é nosso O sofrimento é nosso Nessa divisão de bens Nessa divisão de bens